Vim de lá Qualquer um, no enredo da graça Nós somos cachaça pra se beber, pra se beber Lá no sul, eu frequento Ipanema Sistema cachaça pra se beber, pra se beber No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho O mundo está pra se acabar No fato do relato, quando eu faço O mundo está pra se acabar Mas quem não pisa na terra, não sente o chão Luz é vida, é pulsação 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 Vim de lá Vim da praça, mistérios da raça Cachaça pra se beber Se beber, pra se beber Qualquer um, no enredo da graça Nós somos cachaça pra se beber Se beber, pra se beber Lá no sul, eu frequento Ipanema Sistema cachaça pra se beber, pra se beber No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho O mundo está pra se acabar No fato do relato, quando eu faço O mundo está pra se acabar Mas quem não pisa na terra, não sente o chão Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsa pra se beber Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra se acabar No fato do relato, quando eu passo, o mundo está pra se acabar Mas quem não pisa na terra, não sente o chão, não sente o chão, não, não Luz é vida, é pulsação Luz é vida, é pulsação